Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Uma novidade que tem dado certo. O aplicativo desenvolvido pelo Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul, que orienta sobre o que fazer em casos de ataque de animais peçonhentos, já registrou mais de 2 mil downloads. O bombeiro Francisco já utilizou a ferramenta. O aplicativo fornece principalmente as características dos principais animais peçonhentos da nossa região, que são as aranhas, os escorpiões, as lagartas. Ele explica também a questão, por exemplo, das características da coral verdadeira, coral falsa. E isso é uma ferramenta que, como eu disse, não é só para quem é da área de segurança. Ela também funciona para quem é leigo. Baixa no aplicativo Android e pode usar tranquilamente para tirar todas as dúvidas que precisa. Também através do aplicativo é possível fazer chamadas de urgência para o plantão 24 horas do Centro de Informação Toxicológica. O crescimento dos acidentes por animais peçonhentos no estado preocupa nesta época do ano, por isso a importância das pessoas utilizarem a ferramenta. A gente sabe que os acidentes com animais peçonhentos aumentam bastante nos meses quentes do ano e faz tempo que a gente quer desenvolver algum trabalho para disponibilizar para a população. Música Música Música